Então foi assim, e graças a Deus, mas aí depois também, Deus foi me dando graça, e eu comecei a pregar, e o pastor de Palminos, ele era hipersistemático, ele tinha vindo da igreja presbiteriana, e era palavra, e ele não deixava ninguém pregar. Aí um dia ele chegou pra mim e falou, você vai pregar domingo. E a igreja, na minha visão na época, era monstruosa, porque as igrejas tinham outro padrão de tamanho. Meu Deus do céu. Domingo você prega, me chamam de espanhol, espanhol é domingo, você prega e tal, você vai orar, vai jejuar, vai se santificar pra você subir aqui nesse altar. Aí fui, preguei, acho que foi um desastre, porque... Foi a primeira vez. Foi a primeira vez, não tinha sido a primeira vez, mas naquela igreja, no culto principal de domingo, que era o culto dele, aí eu preguei e tal. E a igreja era pentecostal, os caras dão aleluia pra caramba e tal, né. Aí na minha pregação ninguém... Foi um silêncio, ele falou assim pra mim, você conseguiu fazer a igreja virar presbiteriana. Muito bom. Falei, foi legal. Ele falou, mas domingo que vem, no mês que vem, depois no segundo, a cera, a cera no segundo, ele falou, no primeiro domingo você vai pregar de novo. Poxa, que legal, né, você ver um pastor com uma visão de Deus sobre o chamado. Aí foi incrível, porque aí eu preguei mais uma vez, aí preguei a terceira vez, quando eu preguei, cara, Deus me usou pra caramba. Foi um derramado do Espírito Santo, assim, chocante, as pessoas chorando. Foi um... aquele mover de Deus mesmo. E quando eu terminei, ele pegou, cara, ele pegou o microfone, levantou a mão e falou, pode me levar, porque os meus olhos já viram meu sucessor. Meu Deus. Ele não tinha filho, né. E, cara, não passou, tipo, três meses dessa fala, e quando ele falou isso, deu o maior rolo na igreja. Imagina, querendo ou não, a política dos bastidores, né, alguém que já tava olhando pra cadeira do pastor. Já tava no gatilho, é, já tinha um monte de gente querendo ser o sucessor e tal. E deu um rolo, foram pra cima dele, deixaram ele desgostoso pra caramba e tal, né. E passaram-se uns três meses, ele faleceu.